Música A Julia Ruter, sua linda, sua fofa, te adoro de coração mesmo, 500 beijões, beijões, beijões Um beijo para a Julia Ruter, um beijo E a Julia Ruter, um beijo, eu não sei se é assim que fala seu sobrenome, mas um beijo Julia, você é muito fofa Beijo Julia Ruter Gente, eu quero mandar um beijo especial para minha amiga Julia Ruter, beijo Jujubinha No final do vídeo eu quero mandar um beijo para a Julia Ruter que tem um canal que eu adoro na internet, ela é super fofinha Um beijo para a Julia Ruter, que me pôs entre as 10 favoritas dela Um beijão, Julia Ruter, ela tem um canal aqui no Youtube Julia, parabéns pelos seus 2 mil inscritos, beijo fofa Um beijo para a Julia Ruter E Julia Ruter, um grande beijo para vocês Um beijo para a Julia Ruter, um grande beijo para a Julia Ruter, uma escola cobian